Não tenho a ver com seu jeito de pensar Também não sei de nada Quem sabe o jeito a gente se conversa É que muito ego mata O que causa dor Todo mundo brigando e querendo falar de amor Vamos combinar Acho que a gente no fundo virou muito falador Tipo um ditador Diz um ditador Eu não tô de manha, de manhã Tu sonha em ver no chão Quem não te ganha Suponha que tem a coração Eu não tô de manha, de manhã Tu sonha em ver no chão Quem não te ganha Suponha que tem a coração Não tenho a ver com seu jeito de pensar Também não sei de nada Quem sabe o jeito a gente se conversa É que muito ego mata O que causa dor Todo mundo brigando e querendo falar de amor Vamos combinar Acho que a gente no fundo virou muito falador Tipo um ditador Diz um ditador Eu não tô de manha, de manhã Tu sonha em ver no chão Quem não te ganha Suponha que tem a coração Eu não tô de manha, de manhã Tu sonha em ver no chão Quem não te ganha Suponha que tem a coração Eu não tô de manha, de manhã Tu sonha em ver no chão Quem não te ganha Suponha que tem a coração Eu não tô de manhã, de manhã Tu sonha em ver E eu não tô de um ângua Tu sonha Eu não tô de manhã, de manhã Tu sonha em ver no chão Não tô de manhã, de manhã I do Gef Não tô de manhã, de manhã Tu sonha em ver no chão Você escolhe um台灣 ouviu Tu sonha em ver no chão uanito focused on Vilni perВот� Você está me, você está me